O amor tem dessas Arremata, arremessa O amor tem dessas Tira o chão, desconcerta O amor tem dessas O amor tem dessas Tira o sarro, atravessa O amor tem dessas Tira o eixo, orienta O amor tem dessas Estilhaça Atormenta Tira a fome Alimenta O amor tem dessas Tira o sono, tem pressa O amor tem dessas Arremata, arremessa O amor tem dessas E outras peças Tira o sono, tem pressa O amor tem dessas Tira o sarro, atravessa O amor tem dessas Tira o eixo, orienta Alimenta O amor tem dessas Tira o sono, tem pressa O amor tem dessas Arremata, arremessa O amor tem dessas O amor tem dessas